Aconteceu nesta segunda-feira, no Tiro de Guerra de Patos de Minas, um curso de combate e prevenção contra o coronavírus, voltado para profissionais da saúde e de outros setores que convivem com o público. A capacitação atende o pedido da 4ª Região Militar, responsável por grande parte de Minas Gerais, a qual é sediada em Belo Horizonte. Uma equipe do Exército Brasileiro ministrou o curso. A importância desta atividade é passar para as pessoas alguns cuidados que devem ser adotados com relação a evitar o contágio da Covid-19. Então, na nossa capacitação, a gente passa para os nossos instruendos os produtos que podem ser utilizados para realizar essa desinfecção, qual a concentração correta desses produtos, quanto tempo eles devem agir para serem eficazes contra a Covid-19 e os cuidados que a pessoa deve ter para manusear esses produtos para evitar qualquer acidente. Além disso, a gente passa os equipamentos de proteção individual que essas pessoas devem utilizar, como colocar esse equipamento corretamente e como retirar esse equipamento corretamente. O capitão de Castro ressalta sobre as áreas profissionais que o curso ministrado abrangiu. A nossa capacitação não é voltada especificamente para o pessoal de saúde. Ela é voltada para diversos grupos de pessoas, diversas atividades, diversas profissões, porque são ensinamentos simples e que são muito úteis no combate à Covid-19. Então, a gente passa aqui produtos que podem ser obtidos em mercado, como água sanitária, água sabão, álcool 70. E aí, qualquer pessoa utilizando o equipamento de proteção correto e o produto da maneira correta, pode realizar esse trabalho de desinfecção e pode auxiliar no combate à Covid-19. Tenente Fernandes, da Defesa Civil, explica qual a importância do curso para a cidade de Patos de Minas. Tivemos uma preocupação em coletar pessoas de diversos segmentos que estão trabalhando diretamente ao combate à Covid-19, para que essas pessoas possam estar recebendo essa capacitação e levando para seus locais de trabalho. Desta forma, irá para contribuir no sentido de diminuir a contaminação pelo Covid-19. Subtenente Magalhães, que é chefe de instrução do tiro de guerra de Patos de Minas, fala sobre o papel da instituição militar no combate e prevenção da Covid-19. O atirador, já é praxe, ele sempre se envolve nos problemas do município, na cidade, mas, em virtude da pandemia, o atirador ficou um pouco afastado. Mas, o atirador está conosco nas instruções, na atividade, no curso, e ele também está em condições, num provável emprego, estar auxiliando a cidade de Patos de Minas no enfrentamento à pandemia.